Olá, o governo federal anunciou o plano de ação para o período das chuvas para as regiões sul e sudeste. A prioridade é investir na prevenção. Acompanhe agora a reapresentação do evento que contou com a participação do ministro da integração nacional, Fernando Bezerra. É com muita alegria que nós damos início a esse encontro, onde o governo federal vem anunciar o plano de ação para o período de chuvas que ocorrem com maior intensidade nas regiões sul e sudeste do país. Nós temos realizado, por orientação e direção da presidenta Dilma Rousseff, um grande esforço de melhor estruturar o governo federal para o enfrentamento de eventos climáticos extremos que têm provocado diversos e enormes prejuízos materiais, mas, sobretudo, ceifado vidas humanas quando das suas ocorrências. E a presidenta Dilma Rousseff, este ano, no mês de agosto, aqui mesmo no Senado, lançou o Plano Nacional de Gestão de Riscos a Desastres e esse plano vem sendo implementado com muito empenho e contando com a participação e a colaboração dos governos estaduais e dos governos municipais. A prioridade central do plano é fazer uma virada nas ações de defesa civil no Brasil, buscando investir mais em prevenção para que a gente possa construir cidades mais resilientes. Eu anuncio a chegada do ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, já convido também para sentar aqui à frente com os demais companheiros e colegas de equipe. Portanto, o esforço que temos feito é desenvolver ações de prevenção. E essas ações de prevenção começam com a informação. Uma das ações estratégicas do plano foi ampliar a capacidade brasileira de predição, ou seja, investindo em uma série de equipamentos, investindo em profissionais que pudessem, a tempo e a hora, nos dar a informação de clima e tempo que possa dar oportunidade para que as forças de defesa civil, articuladas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, possa orientar, alertar a população que será afetada. Neste sentido, os investimentos se realizaram para a instalação, a constituição do CEMADEM, que funciona em Cachoeira Paulista, que é um órgão subordinado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e que já tem feito um enorme trabalho ao longo do final de 2011, durante todo o ano de 2012, para que a gente possa receber alertas de clima e tempo com qualidade e com a antecidade que se deseja para que a gente possa fazer a preparação da população que será atingida. Neste sentido, é importante que a gente ressalte que os eventos extremos, a ocorrência dos desastres naturais, nós não vamos ter como evitar. Faz parte hoje da agenda de todos os governos, faz parte das preocupações de todas as sociedades, em função das mudanças climáticas, do aquecimento global, o número de eventos extremos que vêm ocorrendo no mundo afora, tem provocado pesados prejuízos. Eu tive a oportunidade de representar o governo brasileiro numa conferência internacional no Japão, no mês de julho, e lá nós tivemos a informação de que só nesses últimos anos, esses eventos extremos, esses eventos extremos causados por inundação, terremotos, maremotos, tucinames, esses eventos extremos causaram prejuízos superiores a 300 bilhões de dólares em diversas economias. E, portanto, hoje todos os governos têm uma preocupação voltada para se antecipar, e, sobretudo, no sentido de preparar as suas infraestruturas, sobretudo as infraestruturas urbanas, com capacidade para resistir e absorver a ocorrência desses eventos. Mas a gente precisa destacar que nós não controlamos os eventos. O professor Carlos Nobre, que terá a oportunidade de fazer aqui um diagnóstico sobre a questão do clima, do tempo e das previsões para esses próximos 60 dias, que é o período mais crítico da ocorrência de chuvas na região sul e sudeste, mesmo nos países mais avançados, como o Japão, como os Estados Unidos, que tem e dispõe de recursos materiais e tecnologia, a capacidade de se antecipar a ocorrência de um evento extremo ainda é muito limitada. Mas eu queria destacar que, neste período, tendo como foco as ações de prevenção e as atitudes de prevenção que regem essa nova política nacional de defesa civil, queria destacar que o governo tem trabalhado intensamente para integrar e articular melhor os seus órgãos e as suas instituições. Nesse trabalho de melhor articulação, de melhor preparação e de maior integração, eu queria destacar aqui as instituições como a ANA, a CPRM, o Ministério das Cidades, o IBGE, o INEMET, o INPE, o DCEA, do Ministério da Defesa, o SEMADEM, o SENAD, o Ministério da Saúde, o GSI, o Ministério dos Transportes, as Forças Armadas e a nossa SEDEC. Todos esses órgãos, ao longo desses últimos 12 meses, têm buscado trabalhar de forma estreita, de forma parceira, sob a coordenação geral da Casa Civil da Presidência da República, à frente da ministra Glaise Hoffmann. Portanto, o que aqui nós vamos apresentar, dos passos que demos e dos cuidados que estamos tendo para esse período crítico que se aproxima, esse é um trabalho de muitas instituições, de muitos ministérios e representa um enorme desafio colocar essas instituições todas mais próximas, integradas e articuladas para oferecer as respostas que o governo deseja, no sentido de que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é evitar a perda de vidas humanas e reduzir os prejuízos materiais. Portanto, essa nova política que a gente vem trabalhando, ela se inicia com essas ações de prevenção, que à frente nós iremos detalhar, as ações de respostas, quando após a ocorrência do desastre natural ou a ocorrência de um evento extremo, nós nos mobilizamos para assistir à população e iniciar os trabalhos de reconstrução, mas também estamos fazendo, e vocês terão a oportunidade de aqui testemunhar, um grande trabalho de mapeamento e identificação dessas áreas de risco e aperfeiçoando o nosso sistema de defesa civil, para que a gente possa não só monitorar, mas alertar em tempo oportuno, no sentido de que as populações possam ser avisadas e alertadas antes da ocorrência desses eventos extremos. Aqui, neste momento, eu gostaria de convidar o professor Carlos Nobre, para que, em nome do SEMADEM, ele pudesse nos trazer informações relativas... Augustinho Gura, desculpe. Estou sendo retificado, não é, doutor, o professor Carlos Nobre que vai fazer a apresentação, mas o professor Augustinho Gura, que é o diretor-geral do SEMADEM, que fará a apresentação dessa parte do nosso trabalho, que é o prognóstico climático para esse período que a gente estima que é o período mais crítico, que vai de segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena de fevereiro. Portanto, eu gostaria de chamar o doutor Gura para a sua apresentação. Bom dia a todos. Eu gostaria de dar início, então, a essa apresentação. Próximo slide, por favor. Mostrando como é que está articulado, a nível de governo, essa integração de diferentes órgãos das esferas federais, estaduais e municipais. Então, nós temos esse conteúdo de seis tópicos, vamos começar com o prognóstico climático, municípios monitorados, preparação para a resposta, as capacitações, os avanços já conseguidos do Plano Nacional e o futuro, aplicação de recursos federais. Próximo, por favor. Muito importante entender essa questão das ameaças. As ameaças no planeta Terra, em qualquer região do planeta, ela ocorre de uma forma não controlável. O ser humano tem que conviver, tem que lidar com as ameaças, usando o seu conhecimento, a sua capacidade de mobilização, todos os recursos tecnológicos existentes para enfrentar da melhor maneira, para fazer gestão de risco e resposta de desastres naturais da melhor maneira possível. Então, é uma questão tecnicamente viável você fazer gestão de risco, não que nós vamos controlar e evitar que os fenômenos aconteçam. Não é isso. Países têm que montar a melhor capacidade de gestão. É essa questão que hoje está norteando as ações no Brasil. Para tanto, existe um ciclo, uma sequência de ações que devem ser realizadas. É importante, inicialmente, a gente reconhecer, caracterizar com o máximo detalhe possível onde ocorrem as ameaças, como elas ocorrem, quando elas ocorrem, qual que é a nossa capacidade de resposta, usando um leque total de ferramentas de gestão. Ferramentas de controle da expansão urbana, ferramentas de monitoramento e alerta, ferramentas de atuação preventiva e resposta aos eventos, ferramentas de remover as pessoas de situações iminentes de risco e ferramentas também de planejamento, de planejamento de obras, de planejamento de uso territorial. Então, ele forma todo um arcabouço. E que começa aqui, precisamos entender, caracterizar, reconhecer onde se encontram as áreas de risco, onde pode acontecer um fenômeno perigoso que vai trazer danos sociais e econômicos para as pessoas e para o país. A partir desse mapeamento, a gente tem que estruturar o país com ferramentas de monitoramento e alerta. Tente integrar as informações de mapeamento que são produzidas e existem no Brasil e elas servem para todo o conjunto de ações. E um desses caminhos é para o monitoramento e alerta que quem faz isso é o Semadem. O Semadem aproveita a base de conhecimentos de áreas de risco, aproveita toda a rede existente no Brasil de previsão meteorológica por órgãos de excelência e transforma essas informações em alerta de risco de desastres naturais. Esses alertas, eles são emitidos para o Senado, que faz todo o trabalho de articulação e mobilização junto aos estados e municípios para fazer com que essa informação chegue em tempo óbvio de prevenir. Ele entra para a prevenção. A prevenção, ela se dá nesse sentido do monitoramento de alerta, numa condição de monitoramento, porque a gente está falando agora do período chuvoso sul-sudeste, certo? E a partir de todo um trabalho preventivo, que além do monitoramento e alerta, ele pega todas as obras de redução de riscos que têm sido realizadas, todas as ações de caráter de uso do solo, de planejamento, de controle da exposição das pessoas, certo? Mas a gente vai, com essa estrutura, tentar evitar que pessoas morram, certo? Mas a gente também tem que prever toda uma estrutura de preparação para a resposta em caso de acidente, em caso de emergência. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem visto isso nos diversos desastres, sempre tem um risco residual. A gente tem que controlar todo o processo de ocorrência de um desastre. Então, é essa a lógica de atuação, num caráter principalmente para a preparação para condições de pré-emergência. Próximo, por favor. Em relação a como é que o governo federal está enxergando o próximo período chuvoso para sul-sudeste. Região sudeste, sabidamente, chuvas são dessa ordem, são 800 a mil milímetros, esse é o registro histórico, ok? Que representa, em média, a metade do total anual. Então, a metade do total de chuva que chove no ano inteiro, ela se concentra nesse período de dezembro, janeiro e fevereiro. Ok? Isso é histórico. Então, dentro dessa condição, dentro do conhecimento que a gente tem, dos locais mais complicados, são aqueles locais onde a gente tem uma condição de topografia muito acidentada, uma condição de uma concentração populacional muito grande, e onde há um registro histórico de eventos de altíssima severidade, como a gente já teve aqui, certo? Em 2011, na região serrana. Então, essas ocorrências das ameaças, elas são naturais. E a gente tem que saber enfrentá-las da melhor maneira. Elas estão mapeadas, os piores lugares onde a gente tem que ter um foco com maior cuidado. Está ok? E tem uma concentração também histórica entre 15 de dezembro e 30 de janeiro, sob o ponto de vista da incidência desses eventos. Então, para essa região sudeste, é normal, mesmo que a gente esteja em um período de verão normal, você ter eventos muito severos de alta incidência plurométrica, porque a gente está falando de 800 a 1.000 milímetros, que podem acontecer em alguns dias. Como a gente teve em Caraguatatuba, 67, onde teve 600 milímetros em 48 horas. Então, esse tipo de ocorrência, ela é normal de acontecer. E a gente tem que se preparar para isso. Região sul, ela tem uma característica um pouco distinta, ou bem distinta, da região sudeste, em termos históricos. A quantidade de chuva é dessa ordem. Então, há uma distribuição das chuvas, principalmente aqui na região ao sul do Paraná, pegando o trecho total de Santa Catarina, é o extremo sul do Brasil. Parte do estado do Paraná, ele tem uma característica de transição com o sudeste. Mas a parte mais ao sul, ela é mais ou menos dessa hora de 300 a 400 milímetros, sendo que nós temos a possibilidade também de ter picos extremos nessa região. Então, nós temos que ficar atentos também para a região sul, por conta dessa possibilidade. Nós temos eventos extremos que estão afeitos às condições de chegada de frente fria, e também tem uma forte preocupação com a questão do aquecimento do oceano. Então, cada uma dessas regiões no Brasil, elas têm uma característica, sob o ponto de vista de incidência de chuvas, diferente. Esse é o pano de fundo que o governo federal tem que saber, com muita clareza, mas também tem que saber outras questões mais. Nós temos uma condição também de estar fazendo previsões de anomalias num caráter semanal. Então, a gente está hoje, sob o ponto de vista de prognóstico climático, que tem muita dificuldade de fazer esse prognóstico a longo prazo para a região do sudeste, principalmente, mas temos essa expectativa de chuvas dentro da normalidade, ou ligeiramente superiores ao normal nessa região centro-sul do Brasil. Está ok? É importante destacar que, quando a gente fala em normalidade para período chuvoso na região sul-sudeste, a gente tem que pensar que a possibilidade de ter eventos extremos está muito presente. Certo? Volta o anterior, por favor. Então, a gente espera a incidência de eventos extremos, principalmente no sudeste, por conta daquela quantidade de chuva diferenciada em relação ao sul. E tem uma questão também, que essa questão do prognóstico climático de longo prazo para a questão sudeste, considerando o histórico de distribuição e registro de incidência de eventos, ela é de baixa confiabilidade sob o ponto de vista de uma previsão de longo prazo. Por isso, a gente tem que trabalhar sempre com a expectativa de que mesmo em uma condição de um prognóstico normal, a possibilidade de ter incidência de eventos extremos, ela é alta. Próximo, por favor. Para vocês terem uma ideia dessa questão de eventos extremos em relação às condições climáticas globais, não há uma aderência, não há uma correlação clara. Nós temos aqui uma sequência de grandes eventos ao longo do tempo que ou estão associados a uma condição climática global de El Ninho, Laninha, Normal. Então, não existe essa questão. Esse ano é ano de El Ninho. Então, tudo vai acontecer. Não é isso. Não tem essa aderência. A aderência da maior parte desses eventos está associado a questões extremamente locais, associadas a eventos que vão surgindo ao longo do tempo de zonas de convergência do Atlântico Sul, principalmente relacionadas com frente, frente, semistacionários e estacionários. Próximo, por favor. Então, fechando essa questão do prognóstico climático, o histórico de alguns eventos, considerando o histórico dos eventos hidrometrológicos extremos, eles independem da condição climática global. Ela está muito mais associada à gênese de condições relacionadas às zonas de convergência do Atlântico Sul, às situações onde a incidência de chuva de alta intensidade, ou é bem concentrada durante algumas horas, ou dispersa continuamente durante alguns dias, produzindo um total pluviométrico capaz de deflagrar enchentes, inundações, enxurradas de alta energia e movimentos de massa de grande porte, de tudo quanto é porte, mas principalmente os eventos geológicos mais severos. A duração, a capacidade nossa, a capacidade desses eventos acontecerem, então, é desde horas, alguns dias. a incidência, a duração desses eventos é bem assim. Caragua-Tatuba, 48 horas. Os eventos na região serrana foram coisas de 6 horas. Santa Catarina, ele tinha um histórico anterior de um mês, deu um total mensal de mil milímetros no mês só. Então, essa anomalia de distribuição pluviométrica incidindo em um curto espaço de tempo, ela é normal. A gente tem que entender que a natureza funciona desse jeito e tem que se preparar para tanto. Porém, não é possível a gente fazer a melhor previsão com antecedência de semanas ou meses. Por isso que foi criado o Semadem. Precisa ter uma instituição que vá fazer o monitoramento e controle contínuo, 24 horas, sistemático, aproveitando a excelência dos órgãos de meteorologia, dos órgãos de mapeamento de risco, como a CPRM, como outros órgãos estaduais. Então, é importante que o Semadem, ele agregou, ele montou essa rede observacional que já existe no Brasil e pensa no futuro e incrementar essa rede ainda mais. Para que a gente tenha o máximo de controle, de monitorar e acompanhar as condições adversas que vão estar sempre originando. E a gente não consegue, a curto espaço de tempo, mudar o cenário de risco no Brasil. Então, temos que ter um contínuo incremento na nossa capacidade de prever, principalmente com antecedência de algumas horas ou dias. Esse é o grande desafio, e isso não é só no Brasil, é em todo o mundo, de conseguir, com antecedência, evitar, dar o alerta para que o mínimo possível de pessoas fiquem expostas aos eventos severos. Próximo. Um quadro para vocês. Próximo, por favor. Pode ir para o outro. Não, é só... Ok, ok. Estou indo. Obrigado. Obrigado. Nós combinamos essas apresentações onde todos que participam desse trabalho conjunto vão ter a oportunidade de fazer aqui algumas colocações. Próximo, por favor. Na sequência, após essa fala sobre prognóstico climático, nós fizemos um trabalho muito importante que nós gostaríamos de destacar sobre os municípios que estão sendo monitorados pelo SEMADEM e que vão ser emitidos boletins de alerta para o Senado e para trabalhar em articulação com as defesas civis dos respectivos estados. E, nesse período mais crítico, nós vamos estar monitorando 195 municípios. Esses municípios representam 97% das mortes causadas em decorrência de chuvas no sul e 87% das mortes causadas no sudeste para um período de observação dos últimos 20 anos. Portanto, nós acreditamos que, com esse tipo de monitoramento, nós estaremos mais preparados para chegar com a informação para as populações que serão provavelmente atingidas pela ocorrência do evento extremo. E essas mortes, elas, na grande maioria, elas foram provocadas por deslocamento de massas, por delisamentos. Também, já no ano passado, no verão do ano passado, a gente teve uma experiência muito positiva com aquilo que nós denominamos da criação da Força Nacional de Emergência. Antes da ocorrência desse período mais crítico no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Espírito Santo, em São Paulo, nós conseguimos montar comitês estaduais formados por profissionais que compuseram essa Força Nacional de Emergência no local que seriam afetados, ou pelo menos na região onde iriam ocorrer esses eventos mais extremos. e nós então normatizamos, nós regulamentamos essa Força Nacional de Emergência e ela é, portanto, formada por um coordenador da Secretaria Nacional de Defesa Civil, por dois representantes do Senado e, quando a gente fala do Senado, a gente se lembra do grupo de apoio para desastres que é formado por profissionais que são cedidos por diversas Secretarias de Defesa Civil de todos os estados brasileiros, por um analista técnico e por representantes do CEMADEM, CPRM, Forças Armadas, o Ministério da Defesa, Ministério da Saúde e a ANA. Portanto, essa é a composição da Força Nacional de Emergência que nós vamos instalar os comitês, essas forças estarão sendo instaladas amanhã no Rio de Janeiro, no Escritório Regional do Ministério da Integração, começará a funcionar e esses profissionais vão começar a trabalhar de forma articulada e integrada com as Forças de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Na próxima semana, vamos instalar essa Força Nacional de Emergência em Minas Gerais e, a depender dos prognósticos climáticos que serão emitidos pelo Semadem, deveremos também instalar em São Paulo e no Espírito Santo. Portanto, caso haja necessidade, até o final de dezembro nós estaremos com as Forças Nacionais de Emergência já alocadas nos Estados. Nós não vamos esperar a chuva cair para poder deslocar os profissionais. Portanto, esse já é, digamos assim, um avanço ou uma mudança de atitude, uma mudança de cultura no sentido de mobilizar, articular esses profissionais de diversas instituições, colocá-los sob uma coordenação única e integrando com as Forças de Defesa Civil dos Estados que poderão ocorrer eventos extremos. e aqui ao lado vocês acompanham as atribuições que esse grupo irá fazer em campo nas regiões afetadas, é o reconhecimento das áreas afetadas, apoio às ações que estão sendo promovidas pela Defesa Civil local, articulação com esses órgãos estaduais e municipais e orientação, orientando aqui o nosso Senado e orientando aqui a Secretaria Nacional de Defesa Civil sobre ações que precisam ser desencadeadas ou providências que precisam ser tomadas para que outros órgãos federais possam ser mobilizados no socorro e na assistência à população afetada. Próximo. Aqui nós queremos dizer o que fizemos ao longo desse ano para que a gente pudesse qualificar a nossa capacidade de resposta. A presidenta Dilma liberou 77 milhões para as Forças Armadas para ela comprar equipamentos, materiais que permitam às Forças Armadas ter uma resposta de qualidade, uma resposta mais célere após a ocorrência dos eventos extremos. Então, foram feitos investimentos em materiais e equipamentos ligados à área de saúde, à área de salvamento, também em relação à parte do apoio aéreo. Existe muita mobilização de aeronaves quando dá ocorrência desses eventos extremos. A compra de pontes para restabelecer tráficos, estradas são destruídas e, às vezes, pontes precisavam ser relocadas de uma região para outra. Então, o Ministério da Defesa está adquirindo novas pontes para poder ter maior capacidade de resposta caso se faça necessário. Também para barracas, para hospitais de campanha e também para a área de comunicação. No episódio da região serrana do Rio de Janeiro, caiu por completo o sinal de celular, as comunicações ficaram interrompidas, portanto, se investiu também na compra de equipamentos para que se não perca a possibilidade de ter comunicação permanente entre as áreas afetadas e o centro de comando de resposta para assistir às populações. Próximo. E as Forças Armadas também prepararam a logística da distribuição desses equipamentos e desses materiais. Aqui, apenas um breve desenho, uma configuração por onde foram distribuídos os equipamentos de engenharia, as pontes, os materiais diversos, os hospitais de campanhas, o transporte aéreo, onde estão os helicópteros, os transportes terrestres, todo esse trabalho foi feito previamente pelas Forças Armadas para que, na ocorrência do evento extremo, ela possa ter uma resposta mais ágil, mais célere e mais intensa. Portanto, esse já é um aprendizado, essa é uma mudança de cultura, eu quero sublinhar, porque prevenção não é só obra, a obra é importante, mas esse trabalho de melhorar a predição e melhorar a capacidade de resposta e treinar, capacitar os agentes de defesa civil, faz parte desse esforço de ter uma nova cultura e uma nova prioridade na política de defesa civil, que é voltada para priorizar as ações de prevenção. Próximo. E aqui eu vou pedir ao ministro Alexandre Padilha, porque foi feito um belo trabalho pelo Ministério da Saúde. A gente já, nos episódios de eventos extremos, seja em 2011, seja em 2012, o Ministério da Saúde deu respostas muito eficazes quando acionado, quando convocado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e, ao longo desse ano, foi feito um belíssimo trabalho para que a gente pudesse ter a Força Nacional do Sul, que foi, portanto, formalizada, constituída, que estará, portanto, de plantão. E eu não quero me aprofundar e queria chamar o ministro Alexandre Padilha para discorrer sobre as ações desenvolvidas no âmbito do Ministério da Saúde para que a gente possa qualificar a nossa capacidade de resposta. Por favor, ministro. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer a presença de todos, sobretudo os profissionais, o Ministério da Saúde, representantes de secretarias estaduais, secretarias municipais de saúde, que fazem parte desse novo esforço iniciado a partir do ano de 2011 de profissionalização, de maior planejamento e, sobretudo, preparação das áreas da saúde constituída da Força Nacional do SUS, com uma equipe preparada para a pronta resposta, não só para situações de desastres, mas também é uma equipe, nós chamamos uma equipe de elite, preparada também para a organização de grandes eventos de massa, grande concentração de eventos, como a própria Copa do Mundo, a Copa das Confederações e as Olimpíadas. Já tínhamos um trabalho bastante intenso em parceria com a Defesa Civil, com o Ministério da Defesa, de preparação de materiais, kits, insumos e de mobilização e orientação das secretarias municipais de saúde e das secretarias estaduais de saúde nas situações de desastres e, desde 2011, com a criação, inclusive formalizada por decreto da presidenta, se estabeleceu toda uma regra de acionamento das forças da área da saúde em situações de desastre, de risco sanitário, protocolo de acionamento, quais são os critérios de acionamento, entre eles, uma grande cooperação com os estados e com os municípios, com as secretarias estaduais e municipais, com o protocolo de acionamento, recrutamento de profissionais especializados nas secretarias estaduais e municipais e também de profissionais voluntários que permanentemente são cadastrados e capacitados antes da Força Nacional do SUS, nós tínhamos a situação de quando existia algum desastre que exigia algum grau de mobilização temporário de profissionais específicos se abria um processo de cadastramento de voluntários, mas sem uma preparação, sem um planejamento. Desde 2011 foi constituída essa Força Nacional do SUS, já entramos em ação, como disse o ministro Fernando Bezerra, já na situação de janeiro de 2012, ao longo de todo o ano, ao longo de todo esse ano, essa força participou de 10 grandes missões relacionadas a desastres naturais, tanto no Sul, Sudeste, quanto na região Nordeste, na região Norte do país, além de ter participado de missões internacionais, sobretudo, na cooperação tripartista do Brasil com o Haiti. Hoje, essa força tem 15 equipes permanentes de plantão por semana, que são equipes que ficam não só ajudando o monitoramento, a coordenação das ações, do planejamento das ações, a distribuição de insumos, mas que podem ser acionadas imediatamente para qualquer ação em área, a partir do acionamento, do protocolo de acionamento da Força Nacional de Defesa Civil, que foi construída a partir de hoje. E, além disso, esse ano, nós pegamos o cadastro de voluntários que já existia e capacitamos 329 profissionais. Agora, no ano de 2013, chegaremos a mil profissionais voluntários cadastrados que são absolutamente capacitados com situações de resgate, situações de resposta à crítica, num protocolo definido pelo Ministério da Saúde em parceria com hospitais de excelência, como o Hospital Albert Einstein, o Hospital Sírio Libanês, que participaram do processo de capacitação, participação da Organização Mundial de Saúde no melhor padrão de resposta. Contamos também com a forte cooperação do Ministério da Defesa sempre, sobretudo, para a parte de apoio e deslocamento. Acho que tem mais um slide, não é? Pode ir. Só está com isso? Então, vou passar algumas outras informações. Além disso, nos mesmos moldes do Ministério da Defesa, a Força Nacional do SUS terá para essas ações de preparação do plano de ação a partir do ano de 2013, além do conjunto de profissionais, 330 profissionais voluntários que podem ser acionados a qualquer momento, as 15 equipes permanentes de plantão que são acionadas, são profissionais contratados ou pelo Ministério ou que trabalham no SAMU dos estados e municípios ou nos hospitais federais, como o Grupo Hospitalar Conceição, são profissionais que já passaram pela Haiti, passaram por situações das missões ao longo de todo esse ano. A Força tem também, a partir desse momento, também seis hospitais de campanha, essa é uma novidade da Força Nacional do SUS, a gente sempre usou algumas situações dos hospitais de campanha do Ministério da Defesa ou algumas secretarias estaduais que já dispõem de hospitais de campanha, então tem seis hospitais de campanha agora prontos para serem acionados, distribuídos juntamente com o Ministério da Defesa. tem agora também toda a estrutura de comunicação para a estrutura de comunicação em locais que não têm acesso a celular também, como parte do kit, e foi estruturado um kit que é um kit de medicamentos, insumos, hipoclorito, insumos de saúde para situações de hospitais de campanha, já estão prontos cerca de 430, são 428 kits, um kit desse mantém uma situação de 1.500 pacientes, 1.500 pessoas desabrigadas na situação de desastre, então são um kit já preparado para necessidade de socorrer quase 600 mil pessoas desabrigadas se for necessário já nesse primeiro período, e obviamente podendo ampliar a aquisição desses kits se for necessário. Além disso, a Força esse ano tem uma estrutura própria de locomoção, e eu quero agradecer muito aqui o governador Pezão, o governador Colombo, em nome deles, os governos estaduais e municipais, porque uma parte de acionamento possível de profissionais da Força Nacional do SUS, são profissionais que atuam nos estados e municípios com termos de cooperação, pagamento de áreas e ações específicas para isso. Então acho que essas são as informações principais e estamos prontos já compondo esses comitês estaduais a partir desse momento para ser acionado se necessário para as ações de resgate e resposta. Obrigado, ministro. Bom, na sequência nós gostaríamos de destacar as capacitações que foram realizadas sobretudo nessas duas regiões. Participaram dos nossos cursos de capacitação ao longo de 2012 representantes de 227 cidades com mais de 448 pessoas que frequentaram as oficinas. E realizamos também simulados. Nós já fizemos simulados no ano passado, tornamos a realizar esse ano e vamos ter um calendário permanente de simulados para todo o território nacional no sentido de a gente ir introduzindo, consolidando, vendendo essa cultura de prevenção. No caso da região sul e sudeste, mais de 2 mil pessoas participaram desses simulados. E, esse ano, a Secretaria Nacional de Defesa Civil já capacitou quase 4.500 pessoas. No nosso plano, nós queremos capacitar até 14, 20 mil pessoas. A ideia é que a gente capacite os agentes de defesa civil, das secretarias estaduais e municipais, no sentido de a gente ter pessoal qualificado e preparado para lidar com as ações de resposta, mas, sobretudo, com as ações de prevenção e de alerta às populações que podem serem afetadas. Próximo. Essas são algumas fotos das capacitações realizadas. Próximo. E aqui queremos também, não sei se o Gura quer voltar para destacar os avanços aqui do Semadem. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Zaz Naturais, ele opera hoje com 106 técnicos e, como é uma instituição de caráter técnico-científico, a gente tem 64% dos nossos funcionários com pós-graduandos, bolsistas e especializações diversas, doutorados, mestres e especializações, principalmente nessa área de desastres naturais. Nós trabalhamos em plantão 24 horas por sete dias com equipes multidisciplinares, isso é muito importante, composta por especialistas em desastre natural, um especialista em geodinâmica, em processos de deslizamentos, especialista em processos hidrológicos e especialista em meteorologia. E temos todo um suporte de desenvolvimento de TI, todo um suporte de desenvolvimento da nossa rede de operação. nós começamos a operar em dezembro de 2011, monitoramos 56 municípios já mapeados no Brasil e todos esses municípios a gente caracterizou o cenário de risco, estabeleceu os limites críticos de referência para a emissão de alerta de risco de desastres naturais e hoje a gente atua com 274 municípios. Nós vamos começar a operação, nós começamos a operação do Sul-Sudeste em dezembro para 274 municípios, certo? E desde a operação já foram emitidos 236 alertas de risco de desastres naturais que são transmitidos para o Senado e a partir daí são transmitidos para os municípios e estados específicos onde essa condição adversa está sendo vislumbrada e prevista. Então, é uma estrutura que tem esse padrão de caráter de reunir toda a gama de informações de interesse para você fazer monitoramento de risco de desastres naturais para fins de dar o alerta específico com antecedência de risco de uma ocorrência iminente ou de um desastre. Obrigado. E na sequência vocês estão aqui nas instalações do Senado e depois os senhores jornalistas, senhoras jornalistas que tiverem um pouquinho mais de tempo pudessem percorrer as instalações do Senado. Nós tínhamos antes apenas 60 metros, poucos técnicos trabalhando na articulação com as defesas civis estaduais e hoje o Senado possui 93 técnicos, mais de 60 técnicos desses concursados que trabalham em regime de 24 horas, sete dias por semana e com as instalações adequadas para oferecer esse serviço às defesas civis estaduais e municipais. E também estamos trabalhando com protocolos. Nós estamos querendo acabar com a improvisação. E aí celebramos protocolos entre o Ministério da ABCs, o Ministério da Saúde e o Semadem como é que as informações devem ser passadas, como é que elas devem ser tratadas e como é que as iniciativas devem ser requisitadas para não ficar no achismo ou deixando a improvisação imperar quando dá a ocorrência ou dá a aproximação de um evento extremo. Isso é um trabalho que leva tempo, tem dedicação, tem inteligência, tem informação, tem conhecimento para que a gente pudesse ter chegado à assinatura desses protocolos regulando a relação entre essas diversas instituições. Próximo. Também queremos destacar a improvisação que existia quando ocorria o evento extremo, as populações afetadas e você precisava ter que atender com alimentos, com materiais de primeira necessidade e muitas vezes era comum ocorrer que a própria voluntarismo, a solidariedade da sociedade do povo brasileiro começava a fazer doações e nós não tínhamos sequer a estrutura de receber as doações. Aquilo era uma improvisação só, você não sabia para onde mandar o material doado e criava uma complexidade, uma dificuldade na distribuição daquele material que era doado. Portanto, avançamos também para poder criarmos os nossos centros de distribuição regional, firmamos uma parceria com os Correios brasileiros, vamos operar em centros regionais em cada região do país e o Correio será responsável pela recepção e, sobretudo, pela guarda. Nós vamos ter, a partir do final desse ano, estoques de alimentos e de material de primeira necessidade da ordem de 32 milhões de reais e com áreas alugadas, locadas nos centros de distribuição dos Correios para, no caso de receber doações, a gente poder orientar para onde as doações devem ser enviadas e, a partir de lá, serem distribuídas com o serviço de logística de transporte dos Correios. Portanto, esse é um passo também importante que a gente deu. Outro passo que a gente deu, que era muito criticado, sobretudo pelos órgãos de controle. Ocorria o evento, tinha que mandar o dinheiro para socorrer a população, para assistir a população e os municípios ou os estados não sabiam como proceder ou tinham dificuldades como proceder para adquirir esses alimentos ou esses materiais ou até mesmo a prestação de serviços, por exemplo, remoção de entulhos, de limpezas. Então, você não tinha como ter um mecanismo célebre, ágil, para você fazer a contratação, seja do material ou seja do serviço a ser efetivado. O que é que nós fizemos? Fizemos uma ata de registro de preço onde foi discutido todos os materiais que pudessem ser adquiridos ou que são adquiridos quando da ocorrência de um evento extremo e agora se cria a possibilidade do município ou do estado aderir à ata de preço. Então, a gente está facilitando, desburocratizando, criando rotinas e critérios que permitam os estados quando acessarem os recursos de apoio, de colaboração do governo federal, também poder fazer a boa aplicação desses recursos. E aqui também queremos destacar o trabalho que estamos procurando fazer de fortalecer do ponto de vista institucional as defesas civis dos municípios. Nós temos já uma estrutura institucional em todos os estados brasileiros, tem estados que têm uma estrutura muito boa, como é o caso de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são estados que já têm uma cultura, uma tradição e já têm uma razoável organização no setor de defesa civil. Mas os municípios ainda precisam avançar muito. Então, o que é que nós fizemos? Mirando no nosso foco, que são os 286 municípios com mais elevado risco, nós miramos esses municípios, selecionamos os municípios de menor renda para poder apoiar com o que nós estamos chamando o kit da defesa civil, com a compra de equipamentos, de materiais, para que se possa ter uma estrutura mínima em cada um desses municípios. E 57 já estão aptos a receber os equipamentos, esses equipamentos estarão sendo repassados agora no final de dezembro, início de janeiro, e nós deveremos alcançar a pelo menos 106 municípios até o final de janeiro. Uma outra iniciativa que vem se constituindo um grande sucesso é a introdução do cartão de pagamento da defesa civil para as despesas de assistência e socorro à população. Hoje, já 460 municípios brasileiros já têm o cartão ativo e 18 estados já possuem o cartão. E quero dizer que o Brasil concorre ao prêmio de iniciativa de governo aberto, o Open Government, que é uma iniciativa de alguns países do mundo e das Nações Unidas. Essa é a proposta brasileira para a premiação do próximo ano como experiência positiva de transparência, de fiscalização por parte da sociedade, das ações de governo, porque toda a despesa que é feita pelo cartão aparece no portal da transparência. Portanto, a fiscalização, o acompanhamento da ação é feita de maneira online. E outro avanço que nós estamos querendo anunciar hoje aqui é todo o processo de reconhecimento de emergência ou de calamidade pública de municípios e de estados brasileiros, que era um inferno de documento, que eram papéis para lá e para cá. O município mandava para o Estado, o Estado mandava para a Secretaria Nacional de Defesa Civil e se levava, portanto, um prazo longo, um prazo não adequado para o reconhecimento e para a prestação da assistência e da colaboração. Nós temos a alegria pelo trabalho que foi realizado pela equipe da Secretaria Nacional de Defesa Civil, contando com o apoio das equipes de tecnologia e de informação do governo federal, a partir de 1º de janeiro, já está funcionando em caráter experimental. A partir de 1º de janeiro, todo o processo de reconhecimento de emergência e calamidade pública será feito de forma informatizada, digitalizada, não tem mais papel. Portanto, nós estamos acreditando que a gente poderá ter o reconhecimento de municípios ou de estados afetados em períodos não superiores a dois ou três dias. Portanto, esse é um grande avanço que também se dá na sequência da introdução do cartão de pagamento da Defesa Civil. Próximo. E aqui também eu queria destacar o trabalho da CPRM. Não sei se, Manuel, gostaria de dar uma palavrinha também, se quiser, o pessoal da CPRM dar uma palavra sobre o trabalho que foi feito, que foi muito, muito importante. Nós já temos pela Defesa Civil 286 municípios mapeados, 105 no Sudeste, 75 no Sul do país destes 286. E no Sul e Sudeste, esses municípios representam 88% dos óbitos e 56% das populações que ficaram desabrigadas. Ou seja, os Estados, as defesas civis já receberam esses mapeamentos. A gente já sabe quais são as áreas e as populações que estão suscetíveis à ocorrência desses eventos extremos. Então, eu aqui, ouso dizer que nós nunca estivemos tão preparados como estamos agora, pela disponibilização da informação. Esse mapeamento é um mapeamento ainda preliminar. Ele terá sequência com o trabalho de mapeamento das intervenções, porque não basta apenas identificar as áreas de risco. Nós precisamos saber o que deve ser feito também nessas áreas de risco para poder mitigar os prejuízos de infraestrutura urbanas e evitar a perda de vidas humanas. Aí, a Secretaria Nacional de Defesa Civil vai iniciar esse mapeamento de intervenções. Já contratamos para 68 municípios e até 14 nós deveremos ter 753 municípios mapeados do ponto de vista do que fazer, porque é um dos grandes problemas nossos, e aí é uma dificuldade geral para qualquer investimento em infraestrutura, durante muito tempo o Brasil deixou de fazer projetos. Nós não temos projetos. Quando se faz aqui qualquer programa, quando se anuncia qualquer programa, do governo federal, a maior dificuldade é encontrar um projeto pronto. Não tem projeto, se deixou de investir em projetos. Então, esse mapeamento de intervenção, ele será uma base para a realização dos projetos que deverão ser feitos pelos estados, pelos municípios e, evidentemente, que poderá ter a colaboração do governo federal. Próximo. Um outro trabalho também que foi feito pela Ana, e que é muito importante essa informação, tem a ver com o mapeamento de risco hidrológico, que foi já concluído nos 27 estados brasileiros. E todos os estados já receberam esse mapeamento sobre os riscos hidrológicos. Isso é mais informação. E, além disso, a Ana, em parceria com os governos estaduais, já implantou 13 salas de situação, no sentido de os estados, através dos seus institutos de meteorologia, através das suas instituições de defesa civil, poder estarem monitorando e acompanhando a evolução do quadro nessas bacias hidrográficas para poder emitirem os sinais de alerta e de preparação para melhor orientar as suas populações. Próximo. E aqui, eu acho que, nesse instante, eu vou chamar o ministro Agnaldo Ribeiro, o ministro das cidades, para poder dar uma palavra sobre os investimentos em prevenção, sobretudo, das ações que estão incluídas dentro do PAC e que a grande maioria desses investimentos estão afetas ao Ministério das Cidades e outra parte no Ministério da Integração. Mas chamaria o companheiro ministro Agnaldo Ribeiro. Meu bom dia a todos. Destacar aqui um ponto que eu acho extremamente pertinente, já foi colocado pelo ministro Fernando Bezerra, em nome dele, aproveitar para cumprimentar todos os colegas ministros, equipe de governo como um todo, cumprimentando também o governador Colombo, governador Pezão, senhores parlamentares aqui presentes também, a equipe técnica dos ministérios, do nosso Ministério das Cidades, e dizer que essa intervenção, tanto em drenagem quanto em encostas, é sem dúvida nenhuma. Primeiro, um desafio muito grande por aquilo que o ministro Fernando Bezerra acabou de colocar. nós temos um hiato no país, na cultura, de se produzir projetos. Isso, sem dúvida nenhuma, sempre representou um fator limitante nas intervenções, sejam elas intervenções de caráter normal, vamos dizer assim, quanto de caráter de emergência, como se dá nas questões de risco e dos desastres naturais. Mas nós tivemos aí já, e também se faz necessário destacar o trabalho tanto da Casa Civil quanto do Ministério do Planejamento, a nossa ministra Iglesias e a nossa ministra Miriam, e da parceria com os governos de Estado, com prefeituras, o Ministério da Integração, o Ministério das Cidades, especificamente nessa questão, porque esse trabalho foi justamente lastreado nas áreas e bacias onde se registram os maiores índices de acidentes, de desastres, não acidentes, de desastres naturais. Então, nós tivemos aí, num primeiro momento, na drenagem de 2007, nessa primeira seleção desse parque voltado para a drenagem, 9,1 bilhões de reais, atendendo 22 estados, em bacias, exatamente onde se registram essa importância maior, e hoje nós temos 292 obras em andamento, que foram contratadas nessa primeira etapa. Pode passar o... Na segunda etapa, nós tivemos, na parte de encostas, tivemos mais 595,3 milhões, também todas contratadas e em andamento, e é digno de registro aqui para, principalmente, todos os profissionais de imprensa que estão, é digno de registro o seguinte, são intervenções, não são intervenções simples, não é uma intervenção de drenagem ou de encosta, você tem, na verdade, um trabalho muito grande, desde a questão social para a mobilização, ou seja, para a mudança dessas pessoas que, de forma cultural, principalmente no que se refere à questão das encostas, as famílias ainda não querem sair, não querem deixar aqueles lugares, porque, tradicionalmente, são os lugares em que elas criaram as suas raízes, firmaram, enfim, os seus laços sociais, então, já há essa dificuldade cultural, por assim dizer, e social de mudança dessas pessoas, daí, isso é muito importante, esse trabalho que o Ministério da Integração, nosso ministro Fernando, vem fazendo com relação à capacitação das pessoas, à conscientização, essa mudança de cultura, isso é fundamental para que esse trabalho, sobretudo, eu diria, não só de prevenção na questão das obras, mas de prevenção na questão da mudança de comportamento e de hábito a como lidar com os desastres naturais. Então, nós temos aí também mais 116 obras de encostas, que são obras pontuais, porque a encosta, às vezes, nós temos um contrato com várias obras pequenas, mas temos aí já 595 milhões do contratado naquela primeira etapa. numa segunda etapa, pode avançar, nós tivemos aí nesse plano, avançando ainda no plano de prevenção, nós tivemos em 2012, agora, em agosto, quando estivemos aqui nesse mesmo local, a presidenta Dilma anunciando todo o plano nacional de risco, nós tivemos aí mais uma seleção com Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Na área de drenagem, tivemos 4 bilhões de reais com 36 novas intervenções e também na área de encostas, mais 21 obras selecionadas entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Todas essas obras também já contratadas, grande parte delas já iniciadas, ainda outras sendo em fase de início de obra. Sem falar de que essas obras eu falei na questão cultural, mas também a questão de projeto, a questão de licenciamento ambiental, a questão dos órgãos de controle. Nosso Pesão sabe muito bem disso, nós estamos trabalhando praticamente para e passo ali no Rio de Janeiro e nós sabemos das dificuldades que temos na implementação dessas obras, além do que temos obras que têm um ciclo da obra bastante longo pela própria natureza de dificuldade da intervenção. Mas temos agora, nesse instante, mais 7,7 bilhões de reais que estão sendo selecionados nesse instante. Nós estamos, eu, o ministro Fernando, a ministra Miriam, e os estados e municípios temos tido diversas reuniões para finalizarmos essa seleção, essa última seleção, e podermos ter aí esse ciclo de obras que vai permitir nós termos uma melhor mitigação dos efeitos desses desastres naturais. Pode avançar. aqui nós temos alguns exemplos de obras. Temos aqui contenção de encostas lá em Manaus, drenagem em Blumenau, drenagem em Belo Horizonte. Essa obra, inclusive, essa obra ali de Belo Horizonte está concluída, uma obra que está 100% realizada. Temos aqui em São Bernardo do Campo também outra intervenção de encostas. Aqui nós temos outra drenagem urbana no Rio de Janeiro, lá em Concórdia, Santa Catarina. Eu acho que até aquela foto ali, acho que é em Biguassu, aquela primeira foto, que, inclusive, vai ser inaugurada acho que essa semana. Pode voltar um pouquinho só para essa drenagem ali onde tem Blumenau, na verdade, é Biguassu. Essa obra está concluída, vai ser inaugurada essa semana lá em Santa Catarina. Pode avançar. Aqui, drenagem urbana em Nova Friburgo. também já havia falado do Rio de Janeiro. Sapucaia do Sul, outro exemplo de drenagem urbana que está em andamento. Enfim, só para que nós tínhamos N fotos aí, depois está até a disposição também do pessoal da imprensa. São várias intervenções. E aqui a gente finaliza a nossa participação, agradecendo ao nosso ministro Fernando que é a oportunidade. Muito obrigado. Estamos caminhando aqui para o encerramento dessa apresentação. Depois, todos nós aqui dos diversos ministérios, diversas instituições, vamos sentar à mesa e ficar à disposição para as perguntas. Mas, durante esses últimos 30 dias, foram, digamos, veiculadas informações sobre dotação orçamentária, empenhamento, pagamento de recursos vinculados à obra de prevenção. E nós temos agora a oportunidade de apresentar números consolidados pelo Ministério do Planejamento, em que consolida todas as rubricas orçamentárias das mais diversas fontes no orçamento federal para o ano de 2012. e as informações que nós gostaríamos de passar para vocês da imprensa é que no orçamento de 2012, juntando todas as rubricas que estejam ligadas a obras de prevenção, a obras de preparação para a ocorrência de eventos extremos, na realidade, elas alcançam a cifra de 7,7 bilhões de reais. É importante destacar que aí estão incluídas também as dotações provenientes de emendas parlamentares ou emendas coletivas. Mas aqui estão todas as rubricas, sejam de recursos do Orçamento Geral da União, sejam de recursos provenientes de financiamentos, mas aqui está o conjunto de toda a dotação voltada para obras ligadas à prevenção. e foram empenhados 4,9 bilhões de reais. Portanto, houve veiculação de números bastante inferiores a esse total e o pagamento também de 3,9. Se eu não me lembro, houve veiculação de informação de que teria sido pago apenas 1,3 e que teria sido empenhado apenas 2,9 ou alguma coisa assim. Então, os números que o governo federal compreende como sendo vinculados a essas iniciativas de prevenção, os números são esses. Dotação do Orçamento 7,7, o empenhamento de 4,9 e o pagamento efetivado até a presente data de 3,9 bilhões de reais. Bom, e aqui nós concluímos, agradecemos a presença de todos os nossos colegas das mais diversas equipes e acho que agora vamos formar a mesa para nos prepararmos para as indagações e as perguntas dos senhores e das senhoras jornalistas. Muito obrigado. Você está acompanhando o anúncio do plano de ação do governo federal para o período de chuvas nas regiões sul e sudeste, período que vai agora da segunda quinzena de dezembro até o mês de fevereiro. A prioridade, segundo o ministro da integração nacional, Fernando Bezerra, é investir na prevenção. E para isso, esse ano, quase 4.500 pessoas já foram capacitadas, são agentes da defesa civil dos estados e municípios. de fevereiro. Nesse momento, eles se preparam para responder às perguntas dos jornalistas a respeito do plano de ação do governo federal para o período das chuvas. Segundo o ministro, Fernando Bezerra, 195 municípios estão sendo monitorados. São municípios que representam 97% das mortes causadas pela chuva no sul e 87% dos óbitos no sudeste. Daniel Luz Carlos Dias Martins, chefe do gabinete militar do governador do estado de Minas Gerais, coordenador estadual da defesa civil daquele estado. Nesse momento, procederemos às assinaturas das portarias para execução das obras de mitigação de cheias do rio Muriaé nas cidades de Itaperuna, Laje de Muriaé, Italva, Cardoso Moreira e cheias do rio Pomba, na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Assinam às portarias o vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, e o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Para a execução das obras de melhoramento fluvial no canal retificado e na calha do rio Itajaí-Mirim, e a construção de duas comportas de regulação no município de Itajaí, construção de três barragens de contenção de cheias nos rios Tributários Tayó, Perimbó e Braço do Trombudo, localizados nas bacias hidrográficas amontante da cidade do Rio do Sul em Santa Catarina. Execução de obras sobre elevação em dois metros do vertedouro e barramento da barragemagem de retenção e cheias oeste no município de Tayó e sobre elevação da altura do vertedouro da barragem de contenção de cheias no município de Ituporanga, Santa Catarina. Assino a portaria o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, e o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Obrigado. 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 Para as suas considerações finais e início da entrevista coletiva, já podemos dar início direto à entrevista coletiva, ministro? Então, a partir disso, eu peço a gentileza, então, de conduzirem um microfone aonde estão os repórteres, pedindo a todos a gentileza de fazerem as perguntas exclusivamente ao microfone em função da transmissão que está sendo realizada. O senador quer fazer uma ponderação, por favor, senador. Não sei se é pergunta ou é ponderação, mas eu que vivi isso naquela comissão que o senador constituiu no ano passado e neste ano, e a Câmara também, e eu acho que, neste momento, o ministro Fernando Bezerra, os senhores ministros, os senhores governadores, e caros colegas que aqui estão, da Câmara, dos deputados, eu acho que eu posso representar aqui, o Senado constituiu uma comissão, usou a presidência do senador Jorge Viana, eu tive aonde o seu relator, na Câmara também houve uma comissão, e o deputado federal Glauber Braga foi o relator, e nós entendemos que avançou bem. Então, ministro, além de lhe cumprimentar, a vossa excelência e os senhores ministros, enfim, a todos, eu acho que avançou bastante a questão do mapeamento, de nós termos as noções, foram ideias que o Senado apresentou, essa comissão, o Senado e a Câmara, de buscarmos ter essas medidas de prevenção, inclusive os recursos já aplicados, os mapeamentos dos municípios todos no Brasil, tirando essa preocupação de que quando chegar aí, nós sabemos que todo ano, como tem o Natal, tem fim de ano, tem a virada de ano, acontecem esses sinistros, acontecem as catástrofes. Agora, tem umas propostas que nós apresentamos, ministro, se nós aproveitarmos esse momento em função dos ministros que aqui se encontram, e de um compromisso que há, inclusive da Casa Civil, de ter um marco regulatório mais concreto e de nós vincular, sabe disso, Fernando, os municípios com os estados e com o governo federal. Tem aquela participação dos municípios. Por exemplo, tem uma lei que faz com que, se o município reservar no orçamento um valor de X, de R$ 1, a União entraria com R$ 3. Mas, para que o município ou o Estado coloque um, e para que a União coloque também, ele, se ele não tiver condições de como aplicar isso, ele acha que no seu quintal não vai ter o desastre. Mas, se houver orientação de colocar no orçamento, com isto, se ele colocar para a prevenção, elaborar os projetos, sob a supervisão, quem sabe, da Defesa Civil Estadual, a Supervisão e da Nacional, em que tipo de projetos foram aqui expostos, ele vai ser incentivado a colocar no orçamento, vai ter um dinheiro, vai ter um dinheiro ali, sabendo que daí a União também vai entrar com três, e ele, podendo apresentar projetos esses aprovados, ele vai se sentir incentivado a colocar o dinheiro. nós vamos vincular os municípios, vamos motivar a instalação de defesa civis nos municípios, os Estados e essa integração com a Defesa Civil Nacional. Eu acho que essa é uma saída que vai ajudar muito, se precisar de o Congresso mexer nisso, eu acho que nós temos aqui para isso. Se pudermos também, tem uma proposta, ministro da UBZ, de fazer com que nesse marco regulatório, nós pudermos usar até dos seguros no Brasil, tramita essa proposta, se o governo motivar, eu acho que nós vamos colocar em prática, de todo o seguro no Brasil hoje se arrecada em torno de 100 a 120 bilhões de reais. Se nós colocarmos 1% disso, 1% disso como prevenção, e esse 1% como prevenção, as defesas civis municipais vão motivar a fazer o seguro, porque daí disto, se um terço que sair do município, lá de Imbiguaçu, por exemplo, como foi citado, de todo o seguro que fizer em Imbiguaçu, vem esse seguro na hora que vem da defesa civil nacional, um terço vai para a defesa civil estadual e um terço para a defesa civil no município. Essas defesas civis nos municípios, no Brasil inteiro, vão ser uma espécie de corretores para nos prepararmos nesse campo. Eu trago essas ponderações porque a gente sente isso e essa motivação é forte, sem dúvida alguma. Faço as ponderações, senhor ministro. E, senhores ministros, governadores, o nosso governador colombico aqui se encontra, o Pesão do Rio, enfim, os senhores ministros todos e os colegas aqui presentes. Um abraço a todos. Vamos caminhar porque todo ano quando tem essas questões, os desafios aparecem. Mas avançamos bastante. Eu sinto que nós avançamos. Muito obrigado. do Fundo de Calamidade Pública e acho que a gente pode depois aprofundar esse debate para aperfeiçoar instrumentos de operacionalização do fundo e de termos recursos reservados no Orçamento Geral da União para aplicação em obras de prevenção. É uma boa sugestão. O senador Cacildo Maldaner contribuiu de forma muito importante na nova regulamentação da Lei Nacional de Defesa Civil que foi aprovada no Congresso Nacional no início, no final do ano passado e, portanto, quero fazer aqui um registro à dedicação e às iniciativas do senador Cacildo Maldaner. Vamos dar início às perguntas por parte dos senhores e senhoras jornalistas. Ministro, ministro, bom dia, boa tarde. Zé Maurício da TV Globo. Ministro, no último slide o senhor falou sobre recursos, dotação atual R$ 7,7 bilhões, empenhado R$ 4,9 e pago R$ 3,9. Só para ficar claro, o que foi gasto desses R$ 7,7 bilhões foi R$ 3,9 bilhões, certo? Isso foi o que foi gasto, foi o que foi pago. Está sobrando recurso, não é, ministro? Não é sobrando recurso. Por exemplo, só para os senhores que acompanham, digamos assim, esses números da peça orçamentária. Nós temos no orçamento da União dotações orçamentárias que são provenientes de emendas que são feitas pelo Congresso Nacional, emendas de bancada, emendas coletivas, como são as emendas de comissões, só de emendas vinculadas, digamos, a ações de prevenção, é algo em torno de R$ 2 bilhões. Então, é só para se ter uma ideia de que as dotações orçamentárias não são impositivas. O que nós estamos chamando a atenção é de que o governo empenhou muito mais do que se divulgou recentemente pelos diversos veículos de informação e, quando empenha, está contratando o serviço, está viabilizando a iniciativa. E o número que foi empenhado é expressivo. Eu diria que foi mostrando, portanto, o esforço do atual governo de dar essa virada na política de defesa civil, investindo mais em prevenção. Então, o volume de empenhamento foi muito expressivo para obras de prevenção e o desembolso também foi muito expressivo. Mais do que o dobro que está se falando. Então, portanto, eu acho que nós estamos querendo, com a apresentação desses números, é dizer que a mudança de prioridade para investir em prevenção é real. Elas não são meras palavras, mas elas se sustentam em atitudes concretas do governo. E é preciso quem olhe o desempenho do governo que olhe de todas as áreas e de todas as rubricas, porque elas não estão centralizadas. Por exemplo, vou aproveitar a sua pergunta, porque ainda hoje a gente é criticado porque pegamos 20 milhões para botar na barragem de Serra Azul em Pernambuco, porque a dotação do Ministério da Integração era de 30 milhões. Mas os recursos de prevenção não se resumiam a 30 milhões. Você veja que nesta seleção de recursos do PAC para prevenção, o estado mais contemplado é o estado do Rio de Janeiro, o segundo é o estado de São Paulo, o terceiro é Minas Gerais, porque é aí que estão os problemas. Então, não existe inversão de prioridades e é preciso que a informação seja passada de forma correta. Não existe a utilização política dos instrumentos de Ministério A, B ou C. Então, nós estamos aqui apresentando para dizer que nós estamos inaugurando uma nova política e a diretriz da presidenta Dilma Rousseff é priorizar esses investimentos e eles, de fato, vêm ocorrendo. Agora, nós não escondemos nem desconhecemos que as ações para serem concretizadas têm que percorrer um longo caminho, seja no processo licitatório, seja no licenciamento, seja nas exigências dos órgãos de controle, mas, apesar de todas essas dificuldades, o governo federal tem decidido de forma clara de que quer e está ampliando os investimentos em prevenção. E tem muitas obras que estão sendo concluídas, outras que estão sendo iniciadas. Então, quando a gente vai ao jornal, verifica de que tem situações que poderiam estar melhores, é correto. Tem situações que poderiam estar bem melhores. Nós gostaríamos que estivesse, mas também é fato que o governo está fazendo um esforço muito grande e existe uma colaboração dos governos estaduais para que a gente possa alcançar resultados ainda melhores. Só complementando a pergunta, ministro, no último slide também, no rodapé, tinha lá falando que esses recursos foram usados para prevenção e também para questões emergenciais, entre outras ações. Exclusivamente para prevenção, qual que foi o recurso desse ano? E aí, mais uma pergunta, só complementando, para esse plano que foi apresentado hoje, quanto se espera investir? Em relação a esse detalhamento, eu posso lhe dar na sequência, porque nós aqui colocamos todos os recursos, inclusive aqueles provenientes de créditos de medida provisória. A gente pode fazer uma separação para te dar de forma muito clara, isso darei, tão logo termine, o nosso pessoal já pode ir preparando para fazer essa divisão, para colocar para você os recursos de prevenção e os recursos que foram liberados. Se eu não estou enganado, os recursos de prevenção devem chegar em torno de 5 bilhões de reais e a gente precisa então pegar o número correto daquilo que já foi pago e daquilo que já foi empenhado. Mas eu lhe darei, eu vou pedir já os meus assessores para te dar esse número. Em relação ao PAC Prevenção, que foi o programa lançado em agosto e que agora nós estamos celebrando já os instrumentos contratuais, já tem instrumentos celebrados com o Rio, com Minas Gerais, aqui, celebramos aqueles instrumentos no âmbito do Ministério da Integração, mas o ministro Agnaldo Ribeiro colocou muito bem, já existem instrumentos acordados, formalizados com Minas Gerais e com o Rio de Janeiro, com São Paulo, portanto, a nossa expectativa é de que todos esses recursos sejam empenhados, sejam pagos, que as obras sejam realizadas, portanto, a expectativa nossa é de uma boa performance em relação a esse programa. Olá, boa tarde, é Marcela Matos da VG.com. Ministro, para a gente ter uma referência, esses 7 bilhões desse ano, o senhor tem um valor de quanto foi investido no ano passado e qual é a previsão para o ano que vem? E minha segunda pergunta é o que de fato foi feito nesses dois anos de tragédia na região serrana do Rio para evitar um número de mortes tão grande quanto foi? Acho que a segunda parte da pergunta eu poderia pedir aqui o apoio do vice-governador Pesão para falar das ações que foram desenvolvidas tanto pelo governo federal e elas foram desenvolvidas em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro. O governo liberou recursos para a construção, liberou recursos para a construção de mais de 5 mil unidades habitacionais e também alocou recursos para obras de dragagem na região serrana. Mas acho que na sequência o vice-governador Luiz Pesão poderá aprofundar e detalhar outras ações porque o governo do estado do Rio de Janeiro também investiu com recursos próprios em uma série de obras, uma série de intervenções no sentido de recuperar aquilo que foi destruído e, sobretudo, melhorar e qualificar a infraestrutura dos municípios da região serrana. E a outra parte da sua pergunta era... Os números... Esse eu posso lhe dar ao término da entrevista para não estar aqui tendo que corrigir os números. O que é que nós investimos no ano passado? O que é que investimos nesse ano? Eu posso lhe dizer que os investimentos são crescentes. A nossa expectativa é que a gente possa ter investimentos bem superiores em 2013 a 2012, até por conta do PAC Prevenção que foi anunciado. Nós vamos ter, portanto, muito mais contratos, muito mais iniciativas que estarão sendo executadas ao longo de 2013. Mas os valores investidos em 2012 são superiores a 2011 e eu poderei lhe encaminhar após o nosso encontro. Governador, nós estamos investindo na região serrana com recursos federais e recursos próprios, recursos que nós fomos acessar ao mercado, empréstimos e recursos do Orçamento Geral da União e recursos de empréstimos também do governo federal e recursos do Tesouro Estadual, cerca de 2,6 bi de reais. Muito desses recursos estão ainda no processo solicitatório, vencendo essa grande burocracia que existe de você liberar um empréstimo internacional, a gente sabe o tempo que demanda. Já fizemos mais de 60 contenções de encostas escolhidas pelas cidades e pelos técnicos que relacionaram quais eram as piores das sete cidades. Estamos dragando todos os rios com recursos próprios, com esses recursos que nós tivemos disponibilizados, vamos agora licitar o resto dessas obras. Fizemos por emergência. é importante colocar, ministro, nós estamos também, pedimos a uma audiência com o ministro, com o presidente da Câmara, e já falamos com o senador José Sarney, nós, junto com o Tribunal de Contas da União, estamos mandando um projeto de consenso dos governadores de Minas Gerais, Eduardo Campos, Colombo, aqui, nós participamos de um seminário, o governador Sérgio Cabral, onde a gente faz uma série de sugestões para nós vencermos essa burocracia que existe. Nós não podemos fazer obra de contenção onde o regime de emergência fala que essas obras têm que ficar prontas durante seis meses. E tem obras lá que demandam um ano, um ano e meio. Então, a gente tem alguns gargalos que a gente tem que se aprimorar, tem que vencer para nós darmos respostas mais rápidas. Nós não podemos ficar com a legislação de desastre sem a mesma legislação da Lei 866, senão, ninguém consegue dar respostas rápidas. Esse é um dos gargalos que a gente tem muito forte na questão da região serrana, tanto de obra de prevenção como da recuperação. Uma outra colocação que eu queria colocar aqui, eu estou acompanhado do nosso subsecretário de Defesa Civil, é o trabalho em parceria que a gente está fazendo com a Defesa Civil Nacional, junto com o Coronel Humberto e com o Ministério da Integração Nacional, que foram as colocações das sirenes, que têm ajudado muito. e a gente teve um grande exemplo agora na região serrana, em Friburgo, que as sirenes foram, tocaram, as pessoas saíram e caiu uma contenção de encosta naquele local. Então, mostra que esse trabalho também, ele é muito importante, cada vez mais, e eu quero parabenizar aqui o Fernando Bezerra e todos os ministros, pelo investimento também em tecnologia. Ele é muito importante para a gente na região serrana. E colocar, você vê o nível de dificuldade, essa encosta que caiu, nós tínhamos feito a licitação e tinha o processo licitatório paralisado por uma liminar na justiça de uma empresa que está em recuperação judicial, não tinha apresentado as certidões e o processo parou e aquela encosta caiu. Então, é um somatório que não adianta ser só dos governos. A gente aqui, ministro Fernando Bezerra, desculpe me alongar aqui na resposta, mas a gente tem que fazer um chamamento mais forte às cidades. Ninguém, eu falo isso, fiquei 35 dias dentro da região serrana, a gente tem que responsabilizar mais os prefeitos e os vereadores das cidades na legislação sobre o solo. A região serrana é um crime aquela ocupação, ocupação de 30, 40 anos. a gente tem que cada vez mais, ninguém vai se furtar a socorrer, a chegar, levar todo o aparato que a gente faz em todas as enchentes, as tragédias, mas eu acho que nós temos que fazer um grande chamamento às cidades para cada vez mais fiscalizar o solo, principalmente as câmaras de vereadores, os prefeitos, terem também, montarem a sua defesa civil cada vez mais nós ajudarmos a montar essas defesas civis dentro das cidades. Muito obrigado. Próxima. Vanessa, CBN. Sobre a questão de que vai mudar todo o processo de decretação de emergência, eu queria saber quanto tempo estava demorando e se isso vai ajudar a acelerar o encaminhamento de verbas para esses municípios, já que uma das reclamações era a grande demora depois de um desastre natural, receber o dinheiro do governo federal e também essa questão das ocupações nas encostas e dentro desse plano se está se pensando fazer uma remodelagem, um novo investimento para retirar essas famílias de áreas de risco. Bom, em relação à primeira parte da pergunta, na realidade, o tempo médio no processo atual, no processo antigo, como nós vamos chamar a partir de 1º de janeiro, poderia levar até 30 e poucos dias entre a ocorrência do desastre e o reconhecimento. Em média, eu diria que fosse de duas semanas no máximo, como média, média. Nós estamos acreditando que com a informatização do processo, a gente possa ter esse reconhecimento feito em dois, três dias. portanto, vamos ganhar, sim, isso vai ajudar, sim, ao repasse de recursos para assistência à população. Quero aqui aproveitar a pergunta para fazer a distinção nas três ações que se trabalham na defesa civil. Uma é assistência e socorro à população, a outra é reconstrução e a outra ação é a ação de prevenção. Quando nós estamos falando aqui da informatização, é das ações referentes à transferência de recursos para assistência e socorro à população. E o instrumento que nós temos é o instrumento de reconhecimento do estado de emergência ou do estado de calamidade. Isso é um grande avanço, é um grande passo. vamos simplificar o processo de reconhecimento, agilizar e, com isso, vamos ter menos profissionais envolvidos nessa tarefa que vão estar cuidando dos processos de reconstrução e de prevenção para que a gente possa ter, portanto, mais celeridade em relação a essa questão. Você acompanhou a reapresentação do anúncio do plano de ação para o período das chuvas para as regiões sul e sudeste. A prioridade é investir na prevenção. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.